Olá galera, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal youtube.com.br dunga phn aciona lá as notificações tem vídeo novo vai tocar o sininho olha me ajuda a divulgar porque sabe como é que é né a sua palavra no meio onde você vive tem peso tá legal conto com isso galera o seguinte meu filho não me escuta humm essa é problema em sabia que eu já fui um filho que não escutava a mãe já fui um filho que não escutava o pai por muitas vezes eu tive certeza absoluta que eu estava certo e na verdade eu estava completamente errado então isso já aconteceu comigo e olha eu sou pai de três filhos você sabia que na condição de pai também os meus três filhos já passaram por fases onde eles realmente não escutavam nada do que eu dizia ou pelo menos fazia questão de contestar bom mas tudo que é dito fica o mundo do seu filho vai amadurecer talvez essa informação que você esteja dando ele agora não sirva para ele de forma prática porque o mundo ao redor dele ainda não cobra respostas das quais ele não precisa dar porque o mundo não está cobrando porém vai haver momentos onde ele vai ter o primeiro chefe primeiro trabalho o primeiro amigo de trabalho colega de trabalho companheiro de trabalho ele vai ter o primeiro amor ele vai ele vai enfrentar situações novas e ali ele vai se recordar de tudo aquilo que foi dito qual foi a promessa que Deus fez para nós quando falou do Espírito Santo ele disse assim ele vos recordará de todas as coisas portanto é o seguinte mesmo que você tenha a sensação que quando você fala com seu filho você está falando com uma uma parede ou uma porta não pare de falar não pare de falar você pede a Deus que ele te ilumine que te dê inspiração claro ninguém precisa ser violento nas palavras ninguém precisa ser grosseiro nas palavras ninguém precisa falar palavrões nada disso você pode com toda a liberdade falar a verdade para os seus filhos ah mas ele não quer me ouvir ele não quer me ouvir ele está ouvindo e está sendo arquivado momento certo quando ele precisar desses conselhos o Espírito Santo que habita nele o recordará das palavras que ele ouviu da boca do pai e da boca da mãe Dunga mas está demorando demais pode demorar 30 anos veja Santo Agostinho foi mais ou menos isso que aconteceu com ele mas chega uma hora que a gente começa a dar crédito a pessoas que realmente nos amaram ao longo de toda a vida e começamos a lembrar a nos lembrar daquilo que elas disseram é assim na vida do filho é assim na vida da filha às vezes o seu filho e a sua filha vão fazer exatamente a experiência do filho pródigo vão se afastar vão gastar tempo saúde dinheiro vão acabar sofrendo e no meio do sofrimento ele vai se recordar das palavras claro a gente não queria isso para os nossos filhos nós nunca desejaríamos isso para os nossos filhos que eles sofram para se recordarem daquilo que nós falamos claro que a gente não quer isso porém o livre arbítrio a liberdade que Deus nos deu faz também com que nós façamos essa experiência se não fosse por isso o próprio Jesus não teria dado esse exemplo contado essa parábola no evangelho para iluspar a ilucidar essa caminhada que cada um de nós fazemos eu já fiz isso você na sua juventude também já fez isso e agora como pais nós sofremos o que os nossos pais também sofreram primeiramente eu quero rezar por você que a pai que a mãe e que está desanimado primeiro lembre-se Deus está no controle se você solicita se você pede se você chora se você reza Deus está com você nessa situação se você nunca pediu ajuda dele se você sempre rejeitou ajuda dele ele também vai te respeitar mas como eu e você somos pais que realmente pedimos a ação de Deus Deus está com você lembre-se o controle continua na mão daquele que te fez e que ouve o que você fala fica calmo fica tranquilo fica tranquila a resposta virá e para você que é filho poxa vida dá uma chance para o teu pai para tua mãe você está muito rebelde e rebelde sem causa que causa você tem que causa você defende o que está na tua mão em título de responsabilidade talvez nada sua rebeldia vem do nada mas humildade vai por mim Deus ainda tem um plano na sua vida e eu peço a ele a seu pai a sua mãe e a você que vocês se encontrem porque Deus jamais desistirá de vocês valeu grande abraço até o próximo vídeo se Deus quiser a gente se vê